Faz mais uma passagem, vamos lá Linné! Isso! Vai Wellington! Boa! Já vai direto nessa sequência aí! Boa garoto! Bora Linné, mais uma! Deu! Boa! Já vai na sequência, Linné! Isso! Isso! Aqui já é o lateral! Entra e sai, entra e sai! Isso! De lado! Aí! Dá a volta! Dá a volta pelo... Isso! Boa Linné! Vai! Boa! Boa! Mais uma! Já vem na sequência! Boa Linné! Boa Linné! Muito bom! Segura aí o Eric! Agilidade, Linné! Vai! 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 Isso! Isso! Movimento o braço! Movimento o braço! Aê! Muito bom! Isso! Bem grande é um salto, Linné! Bem grande é um salto! Boa! Vem, 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 vem! Isso! Boa! A última linha Segura agora o Elton Boa Lini, vamos, vamos, vamos A última Boa Pontinha do pé Isso Une mais os pés Boa, boa Boa, baixa a bíblia Baixa bem a silhueta, o Elton Sente o quadríceps trabalhando Isso Baixa bem Faz o salto Boa, boa, boa Excelente Vai Lini, vamos Isso, perna fechada Aperna fechadinha Aê, boa Agilidade Isso, boa 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 Aê Isso, muito bom Muito bom Muito bom Excelente Isso, Aline Pés unidos Deixa os pés unidos Pés unidos Isso, isso, isso Boa Boa Aê A última, o Elton É a energia Vai, vamos Valeu Já sai na sequência Aline Já sai na sequência Boa, Elton Boa, boa Junto os pés Isso, isso Aê Segura lá Vamos Aline A última Capricha Deixa os pés unidos Boa, continua Continua assim Excelente Muito bom Boa Boa, Aline Boa, isso Solta levinho Que tá puxando bem Isso, isso Boa Aê, Aline Sente a quadríceps Trabalhando também Aê, virou Vai embora Vai Vai Isso Vai Solta mais o Elton Sacaneando Vai, ó Puxou bem Isso Aê Boa Boa, Aline Boa, isso Solta levinho Que tá puxando bem Isso, isso Boa Aê, Aline Sente a quadríceps Trabalhando também Aê, virou Vai embora Vai Vai Isso Vai Solta mais o Elton Sacaneando Vai, ó Puxou bem Isso Aê Isso, Aline Abaixa um pouquinho o quadril Trabalha bem a coxa Isso, deixa vir Deixa vir Forte o Elton Forte o Elton Forte o Elton Boa, garoto Vamos, vamos Isso Vai Aê É E aí